PONTUALMENTE Aposto que eu te dei susto Estamos aí pontualmente Às 11 horas Tô aqui acompanhando minha própria página Pra ver se as galeras estão ali E já tô colocando aqui A coisa certa da nossa aula de hoje Vamos lá Brasil Como usar os conectivos Exatamente Bom dia Tô aqui com a minha garrafa de 1 litro de água Que eu só tomei um pouquinho Deixa eu ver como é que vocês estão aí Deixa eu ver como é que vocês estão aí Bom dia Deixa eu dar um bom dia pra galera que tá aqui Lorena Emily Como é que você está querida Lorena Emily conheço A menina da letrinha pequena Ela fala Bom dia Jean Aparecido Pedro William Henrique Camacho Lani Souza Liliane Bom dia Fernanda Gusmão Júnior Oliveira Gêmeos Oliveira Elciclene Barbosa Rodrigo de Souza Felipe Felipe é você Felipe Que tá aqui na aula Felipe Da mentoria Lucas Julião Lucas Julião Bom dia Deixa eu ver minhas meninas que estão aqui Quem é que está aqui Bruna Casa Grande Está aqui Adriane Monfardini Lu Cortes Sejam todas muitíssimo Bem-vindas É isso aí Rodolfo Rodrigues Também te conheço Do Telegram Conheço Tem gente aqui que já é turma de sala Sabe assim Sabe turma de sala Assim quando você já conhece Já fala Então gente Então Acho que a gente tinha que fazer um dia Uma Uma Confraternização Do YouTube De redação da Janaína Só pra eu conhecer vocês Assim pessoalmente Vou começar com a minha garrafa De dois litros de água Você que é o reclamão De sempre Vou começar Porque tá na hora de começar A tomar água Tem que tomar tudo isso Antes do meio dia Gente Antes do meio dia Porque é uma garrafa Na parte da manhã Uma garrafa na parte da tarde Entendeu Ó Que horas são E eu ainda só tomei Cinco centavos Não dá né gente Não dá Hum Ah Igual criança Teve um aluno uma vez Falou assim Professora Mas por que você não deixa Pra tomar água Antes da aula Pra não precisar Interromper aula Pra ficar tomando água Aham Eu tomo antes Aí eu vou ter que Interromper aula Pra fazer xixi Fio Né Não vai ter jeito Então é melhor o que Toma água agora Que daí até dá os efeitos Né Colaterais da água A gente vai Beleza Bom dia Bom dia Só marcar Ó Mas tem que ser num lugar Que seja meio do caminho Pra todo mundo Entendeu Tipo Vai todo mundo Pra um lugar Que seja meio do caminho Tem que ser um lugar fácil De localização Assim Por que Cascavel é fora de mão Pro Brasil Eu sei disso Tá Eu sei disso Eu sei disso Então teria que ser um lugar Meio né Poderia ser um lugar Com praia É como se eu fosse A bronzeada do sol Mas não Mas poderia ser Assim né Então é isso aí Vamos lá Vamos lá Alane Só falta o dinheiro Mas vontade De fazer confraternização É assim né Todo mundo É isso aí Em Brasília Brasília é legal Brasília é meio do caminho Brasília é centro-oeste Eu diria Brasília tá bem no meio Do Brasil Assim né Então dá pra Seria um lugar legal Vamos ver Vamos lá Bom dia Bom dia Bom gente A aula de hoje É aula aula né Vou pegar esse tempinho Pra fazer uma aula Faz o que Eu acho que tem algumas semanas Acho que três Duas ou três semanas Que eu tô fazendo aula No sábado Não tô fazendo aquela Correção da redação Em breve a gente volta Com as correções Porque eu preciso alimentar o canal Com materiais Com aulas Que sejam bem práticas Pra galera fazer as redações né Então as vezes o cara Olha lá no meu youtube E fala Ah esqueleto de redação Deixa eu olhar essa aula Ah como usar os conectivos Deixa eu olhar essa aula Então ele vai juntando aí As aulas E vai conseguir Desenvolver os próprios textos Assim eu desejo Assim eu espero Porque esse canal É de utilidade pública No nosso país É isso aí mesmo É isso aí Bom Como usar conectivos Eu vi Me mandaram uma publicação É Acho que é um edital Recente Da Vunesp Deixa eu até ver Acho que foi a Adriana Figueiredo Também que colocou Compartilhou Me mandaram essa publicação Deixa eu olhar aqui É Da Cadê Isso aqui ó É uma publicação Edital que saiu Pro concurso Da De São José dos Campos Que é da Da Vunesp Eu nem olhei esse edital Pra saber se isso daqui é verdade Isso daqui é fake news Ai falando aqui Nossa Serão anuladas as redações E que se identifica Reprodução de modelos Prontos de redação Disponibilizados na internet Ou em outras fontes Predominância de reprodução De textos Será identificada Por comparação Entre modelos disponíveis Para consulta Em fontes de acesso público Bem como pela comparação Entre as redações Apresentadas pelos candidatos Quando Quer dizer Estão dizendo Que vai cair O esqueleto de redação Gente Olha só A própria estrutura Do edital Utiliza de conectivos Será na comparação Entre modelos Para consulta Bem como A própria estrutura Do texto Deles É uma estrutura Que faz uso De conectivos Como é que a gente Vai fazer uma redação Eu quero que as pessoas Se acalmem Com relação a isso Porque isso é Inadmissível É impossível Claro que eles estão falando De estruturas Desse pessoal Que pega aquela estrutura Repetitiva E vai até o final Que é fácil De identificar Por exemplo Na internet Pessoas que disponibilizam No caso eu Pessoas que disponibilizam E tal Mas gente É impossível Dizer assim Vamos pegar assim Vamos fazer de conta Temos a Janaína Que dá aula de redação Temos a Jean Carla Vou pegar só os meus Brods Temos a Janaína Temos a Jean Carla Ah deixa eu pegar o pessoal Meus colegas lá do Estratégia Temos a Adriana A Suelen Borges Ali Nossa colega A Pathy O Luiz Tudo é equipe do Estratégia De Língua Portuguesa Felipe Lucas Temos Deixa eu pensar aqui A galera que está lá Com a gente também A Lu também Que é professora lá Que faz as provas Com a gente Quer dizer A gente tem essa galera Vamos fazer assim Todos eles têm canais Na internet Todos eles têm Acesso a conectivos Porque são professores Quer dizer O Brasil todo mundo tem Quem fala língua portuguesa Sabe o que é conectivo Beleza E aí no meu canal Eu uso assim Em primeiro lugar Aí no canal Da Adriana Ela usa primeiramente Aí no canal Da Pathy Ela usa A princípio Aí no canal Da Suelen Ela usa A priori Aí no canal Do Luiz Ele usa Num primeiro momento Tá Quer dizer Cada um de nós Usou Um conectivo Diferente Para iniciar um texto Correto Correto Quer dizer o que? Que todos esses conectivos A partir de agora Estão excluídos Porque vai se configurar Como cópia De um canal da internet De algum texto pronto Você está entendendo Que não tem sentido Não tem lógica Tá Eu vou usar Que porra De conteúdo De conectivo Então Me fala Um que ninguém Tem usado ainda Eu vou inventar um Vou inventar um Então vamos lá Vou colocar A princípio Contemporaneamente Primeiro lugar De todos Pronto Esse aqui Eu garanto Que ninguém utilizou Gente Não tem O menor cabimento Isso Não tem O menor cabimento O que que eu digo Sempre aos alunos É por isso Que eu fiz Essa aula de hoje É necessário Que você tenha Independência No seu texto Que você Possa Articular Os seus conectivos A depender A depender Da proposta A depender Da banca A depender Do concurso A depender De tudo Com certeza E aí E aí Que quando você Domina Os conectivos Quando você Conhece Por exemplo Eu falei vários Aqui Uns cinco Pelo menos Que são conectivos Para iniciar Textos Para iniciar Desenvolvimentos De texto Certo Então eu posso Usar qualquer Um deles Por quê Porque eu conheço Esses conectivos Dependendo Da proposta Eu acho Que fica melhor Um Eu acho Que fica melhor Outro Acabou Quer dizer Eu tenho Independência Com a minha Escrita É impossível Banca Derrubar Candidato Por causa De conectivo Ainda mais Essa banca Chuleira Aí que eu vou Te falar Vunesp A Vunesp Redação De concurso Ai professora Mas a Vunesp Faz a área De segurança Eu estou fazendo Várias provas Da Vunesp Por exemplo Segunda-feira Eu tenho aula Para PM São Paulo Na terça Para PC São Paulo Tudo Vunesp Ok Tem redação PM São Paulo Ok Tudo Vunesp Beleza Mas é uma banca Que trabalha Principalmente Que é da banca Unesp Que vem da Unesp Da universidade Com redações De vestibular É uma banca Que trabalha Com esse aspecto Então colocar isso No edital Achando que vai ser Ai agora Não pode mais Porque o esqueleto Ai gente do céu A banca vai fazer o que? Ela vai comparar Uma redação Com a outra Vocês estão percebendo O tamanho Da lorota Que é Como é que vai Proibir alguém De usar um termo Que está dicionarizado Que é permitido Em língua portuguesa Porque não pode mais usar Em primeiro lugar Porque é esqueleto De redação Ah vai catar Coquinho Sabe Vai lavar louça Vai carpilote Vai limpar o banheiro Que está sujo Não vou usar mais Porque ai agora é E eu E isso Se isso chegar a acontecer A gente derruba Na justiça Porque não pode Não pode Porque é termo Da língua portuguesa É um conectivo De ordem Está disponível No nosso idioma Dizer que Isso daí Vai derrubar O candidato É a maior falácia Da história Da humanidade Não Não vai Não vai Agora não posso Quer dizer Eu tenho que criar Algo inédito Tem que ser Alguma coisa Não existe isso Não existe isso Por quê? Porque as palavras Vem cá Deixa eu te mostrar As palavras Estão aqui As palavras Estão aqui As palavras Estão aqui O que eu vou fazer? Eu vou usar Das palavras Para escrever A minha redação Você quer que eu invente Palavra? Não Porque vai ser A sequência Não sei o que Parem de falar bosta Eu vou dar vontade De falar assim Vai arrumar o que fazer Ai se lascar Não existe Esse negócio Eu vou tirar De onde? Sou agora o que? Tirar da cartola Vou inventar um conectivo Não existe isso Tá? Não existe isso E ó Deixa Eu nem vi Se isso é fake news Ou não Se for verdade Eu tenho vontade De falar uma palavra aqui Se lasque Essa banca Que eu quero ver Quem é que vai Fazer um negócio desse Quem é que vai conseguir Conferir tudo isso O mais importante A gente sabe Mais importante É responder aquilo Que a banca quer É a apresentação Do conteúdo A gente sabe disso Não adianta ter um esqueletinho Uma estrutura legal Se você não responde Aquilo que a banca quer Se você não argumenta Se você não traz Embasamento Para o seu posicionamento Para a sua tese Não adianta Então Você acha que eles vão perder tempo Sabe quanto Sebrasp cobra De estrutura de texto? Vem cá Vem cá Porque isso aí É Unesp Vocês sabem Quanto Sebrasp cobra De estrutura de texto? O tópico 1 Eu estou fazendo os recursos Terminei os recursos De agente Estou fazendo de escrivão agora Tópico 1 1.50 Na redação E o resto O resto São os tópicos de conteúdo Ela desconta Bastante agora Erro gramatical Mas é 1.50 O aspecto estrutural Né? Ah, vai se lascar É exatamente isso Que eu tenho para falar Então a gente não pode Ser tapado Topeira Acho que Tudo bem Respeito A senhora Banca Funesp Colocou lá Porque se encontrar trecho De reprodução De não sei o que Gente É a mesma coisa Eu ver Falar assim Para o cara Deixa eu pensar aqui O cara que vai fazer Uma prova É que isso aí Envolve redação Né? Acho que não dá nem Para comparar É a mesma coisa Que falar para um cara Não sei Para um advogado Né? Pegar um advogado E falar assim É o seguinte A petição que foi feita Daquele lá Você não pode mais copiar Não pode ser igual Não Tem que trazer o que? Você tem que trazer Outros elementos Para introduzir o caso Para trazer a apresentação Da tua defesa Porque senão Vai se configurar Como uma cópia Gente O mais importante Não é isso O mais importante É o conteúdo Ponto final Né? Ô gente sata Vamos lá Mas é isso aí Exato Emily Vamos falar contra a liberdade de expressão Se eu quiser usar em primeiro lugar Quem é você? Pode falar para mim Que não vai poder usar Ai porque todo mundo usa em primeiro lugar Minha mãe já falava que eu não sou todo mundo Então o importante é mostrar ali A nossa competência na construção do texto E lógico Gente Eu não vou ser idiota de falar para você Olha vai lá e faz porque É... Continue, continue, continue Não Eu sempre digo aos alunos Gente O esqueleto de redação Ao se falar sobre Ao se mencionar sobre No que tanja O esqueleto de redação É para ensinar o cara Que ele consegue Andar de bicicleta Sem a rodinha Entendeu? O esqueleto é a rodinha A gente utiliza o que? Para as pessoas entenderem Como é que se escreve a redação Depois Pô, depois o cara olha e fala Não, vou fazer um negócio Não, eu acho que já não preciso mais Eu quero seguir uma outra estrutura Eu quero fazer isso E os resultados mostram Eu não trabalho com hipótese Eu trabalho com resultado Eu trabalho com materialidade Com fato Com aquilo que dá resultado O mundo é assim A vida é assim A gente não fica E se, e se, e se coisa nenhuma Cadê o núcleo? Cadê a resposta? Passou, passou Fez o que? Fez isso Então é isso que eu vou fazer Não é? Não é isso que a gente quer? Vamos largar a mão de ser besta Bom, vamos lá O que mais? Vamos começar então Falando sobre conectivos Nem tem lógica Eu também acho Deixa eles falando sozinho Deixa esse povo aí Falando sozinho Ó É... Vamos falar então Sobre o uso dos conectivos Eu trouxe tabelas aqui pra você Chegou o momento E depois eu vou conversar aqui Com vocês no chat Chegou o momento De dar o print Tá? Chegou o momento aqui De dar o print De começar a falar Sobre os... As estruturas Ó... Conectivos O que que a gente tem aqui? Conectivos de prioridade Ou de relevância Né? Ou que podem ser até de ordem Vamos colocar aqui, ó Ordenação Eita que eu coloquei A minha Pandora Bem no braço Que eu não posso Ô Jesus Vamos lá Aí você tem Em primeiro lugar A princípio Primeiramente Acima de tudo Esse acima de tudo Principalmente pra texto argumentativo Argumentativo Principalmente Primordialmente Sobretudo Tá vendo? Como é que... Vem cá Vem cá Brasil Vem cá Vamos dar uma aula pra Vunesp Vem cá Não posso usar isso aqui mais Por quê? Porque todo mundo usa Porque tá na internet Tô acabando com a tua vida, hein? É... Acabei com a Vunesp agora Porque se eles colocarem lá no YouTube Qualquer lugar Se eles colocarem no Google Redação Você tem dúvida Que vai aparecer meu nome Você sabe, né? Vai aparecer meu nome lá Vai Eu... Vai aparecer um monte de gente Mas vai aparecer meu nome Eu acho que vai Nunca fiz isso Mas eu acho que vai É capaz de aparecer O meu nome lá E aí? E aí eles vão olhar essa aula agora Que a gente tá fazendo Vão falar Cá E eu tô pra... Eu tô pra ferrar Vunesp aqui hoje Vão olhar agora essa aula E agora? E agora? Então, ó Faz o seguinte, Vunesp Todo mundo que... Eu fiz a rapa nos conectivos aqui hoje E tá tudo público Tudo na internet agora Então, galera Pessoal Isso aqui Não pode mais usar Porque agora a Junaína já publicou Então virou Coisa pronta da internet Então não pode Entendeu? Então não pode Gente Faz menor sentido Tá? Tô aqui pra... O pessoal do CESP CESPIADA Tem um negócio Chamado Vou até mencioná-los aqui Do CESP CESPIADA Chamado Princípios P Que é o que eu tô fazendo Nessa aula aqui hoje Se você não sabe o que é Depois você procura Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, a Liliane tá dizendo assim Gente, mas será que eles não estão se referindo ao esqueleto que for identificado como cópia de uma redação na internet? Porque o Enem vai fazer a mesma coisa Só que a banca justificou isso Não sei, pode ser a cópia de uma redação da internet Tipo, a pessoa... É, Liliane Se for assim Só se for o Giraia fazer um negócio desse Porque aí a pessoa vai ter que decorar a redação Pra ir pro concurso Né? Aí eu concordo Falo assim Ah, não, né? Pô, sacanagem Vai criar a redação lá, cara Para de ser mané Decorar a redação Não Se for isso Ok Mas tipo, é muito difícil de acontecer um negócio desse, né? Porque o cara pra decorar uma redação de 30 Eles, a verdade, gente Decora, né? Porque você decorou a música Faroeste Caboclo Do Legião Urbana Decorou, né? Eu também decorei Então É, eu acho que a gente consegue Eu acho que a gente consegue Mas Ah, é muita 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 vontade E ainda tipo Caraca, como é que você sabe Que era aquela redação daquele tema Que ia cair daquilo lá, né? Aí o cara tem que ser muito Mãe de Ná Com Power Ranger É Não é É extraterrestre Eu acho que daí Esse cara merece até passar Porque Caraca Fala, o cara fez um negócio desse Mas tudo bem Ó, serve O Ellison Quem vai fazer prova esse final de semana Ceap É A P A banca Setap Que é uma banca miserenta também Serve Serve Esse conectivo serve, tá bom? Exato Rodolfo Como é que vai decorar conectivo Com o tema exato da banca Ou gente doida, né? Mas tudo bem Tem gente pra todos os tipos Pessoal Eu não duvido de mais nada Depois que eu vi um negócio da Netflix Que fala sobre memória A galera que decora uns negócios Eu falei Eita, esse mundo é muito louco mesmo Ó Tempo Atualmente Atualmente Hoje Frequentemente Constantemente Às vezes Eventualmente Por vezes Ocasionalmente Sempre Raramente Não raro Ao mesmo tempo Simultaneamente Nesse ínterim Enquanto Quando Esse aqui é muito bom, né? Isso aqui a gente usa bastante Semelhança Comparação Ou conformidade Ó Esse quadrinho aqui Gente Isso aqui a gente usa bastante Porque eu uso muito com a ideia de conformidade De acordo com Segundo Conforme Sob o mesmo ponto de vista Tal qual Tanto quanto Como Assim como Como se Bem como Igualmente Da mesma forma Assim também Né? Esse daqui Eu vou até fazer um asterisco aqui Porque esse aqui você pode utilizar com bastante frequência Condição Hipótese Se Caso Eventualmente Esse daqui de condição Ou hipótese Eu vou até marcar É mais usado em texto Argumentativo Tá? Tem uns aqui mais pra texto argumentativo mesmo Próximo Adição Continuação Sabe? Sequenciação Esse aqui serve pra todo mundo Tá? Tanto texto expositivo Quanto texto argumentativo Além disso D mais E ad mais Tá? São coisas diferentes Outro sim Ainda mais Por outro lado Também E Nem Não só Mas também Não só Como também Né? Que são as duplinhas Dúvida Talvez Provavelmente Possivelmente Quissá É provável Não é certo Se bem que Esse aqui é mais pra texto argumentativo Deixa eu colocar aqui nos dois, né? Argumentativo e expositivo Argumentativo e expositivo Argumentativo e expositivo E esse aqui é mais argumentativo Que eu coloquei embaixo, né? Dúvida é mais pra argumentativo Certeza e ênfase É mais pra texto argumentativo Ó, muita gente me pergunta Professora, como é que eu vou fazer marcação de opinião? Se eu não posso colocar Se eu não posso colocar Eu acho Gente Pra dar certeza Pra defender uma ideia Certamente De certo Por certo Inquestionavelmente Sem dúvida Inegavelmente Com certeza São sete estruturas Que você pode utilizar Num texto Pra defender a sua tese A sua ideia Sobre aquilo Texto argumentativo Né? Beleza Vamos lá Que eu quero trazer um exercício aqui pra vocês Ilustração e esclarecimento Por exemplo Para ilustrar Isso aqui é muito bom Pra você evitar o como por exemplo Como por exemplo, né? Por exemplo Para ilustrar Para exemplificar Isto é Quer dizer em outras palavras Ou por outra A saber Ou seja Aliás Aqui também, né? É texto argumentativo E texto expositivo Propósito, intenção e finalidade Com o fim de Afim de Com o propósito de Com a finalidade de Com o intuito de Para que Afim de que E para Texto argumentativo E texto Opa Expositivo Vamos lá Resumo Recapitulação Conclusão Em suma Em síntese Em conclusão Em fim Em resumo Portanto Assim Dessa forma Dessa maneira Desse modo Logo Assim sendo Não tem Ah, tem aqui o assim Aqui também Tanto para argumentação Quanto para exposição E aqui, ó Veja Não é Não está colocado aqui Que só serve Para a conclusão Do texto Não Às vezes a gente Quer concluir O parágrafo Você terminou De falar Sobre a crise Hídrica Do estado De São Paulo E aí você Quer fechar Aquela ideia Logo Desse modo Dessa maneira Dessa forma Você pode usar No final Eu utilizo Também no meio Esses elementos Para dar continuidade Também Mas pode ser No final Não precisa pensar Ah, eu tenho que utilizá-los Então só na conclusão Não Eu posso fechar Os parágrafos Do meio Aqueles parágrafos Mediais Eles podem apresentar Uma ideia conclusiva Então eu utilizo Ali também Conectivo de conclusão Porque tem gente Que acha que Conectivo de conclusão É só para conclusão Não Volta para cá Explicação Por consequência Por conseguinte Como resultado Por isso Por causa D Pode ser explicação Ou causa Em virtude D Assim De fato Com efeito Tão Com tanto Tamanho Que Porque Por quanto Pois Já que Uma vez que Visto que Então isso aqui Também serve Tanto para texto Argumentativo Quanto para texto Expositivo Contrasto Oposição E restrição Pelo contrário Em contraste Com Salvo Exceto Menos Mas Contudo Todavia Entretanto No entanto Embora Apesar De Apesar De Que Ainda Que Mesmo Que Posto Que Com Quanto Fio Eu estou trazendo Aqui para Você O arsenal Dos conectivos Hoje Serve Para as Duas Coisas Tanto Texto Argumentativo Quanto Texto Expositivo O cara Que Fala Assim Para Minha Ai Professora Não sei Eu não tenho Muitos Conectivos Eu vou Marcar Esse link De aula Que vai Ficar Disponível Óbvio Nada No meu Canal Fica Indisponível Tudo Está Aqui Disponível Vou Deixar Marcado Ai Eu não Sei Como Articula Você faz A mesma Coisa Ai Como Eu uso Conectivo Você Pega O link Dessa aula E manda Para Essa Pessoa Fala Assim Ó Tá Aqui Você faz O seguinte Tira O print Ali A hora Que ela For Mostrar O quadro E guarda Aquilo lá Para sempre No coração E acabou Tá Então Você faz Isso Que vai Dar Tudo Certo Fechou Precisa Nem olhar Para Minha Cara Vai Para A parte Que Está O Conectivo E Pronto Ó Contraposição Organização De ideias Enumeração Reafirmação Retomada Esse quadro Aqui Para mim É o mais Importante Tá Eu vou Até Colocar Vou Até Fazer Assim Ó Um Coração Roxo Nele Para Mim Ele é O mais Importante Porque Eu gosto De Construções Mais Complexas Ó É De Contraposição É Possível Que Tal E Tal Coisa Aconteça No Entanto Tá Vendo Isso Daqui É Uma Dupla Tá No Entanto Tá Tá É Certo Que Tal E Tal Coisa Aconteça Entretanto Aqui Outra Dupla É Provável Que Tal Coisa Aconteça Porém Isso Aqui É Outra Dupla Tá Isso Aqui É Muito Bom Para A gente Apresentar As Ideias De Contraposição Então Aqui Também Serve Tanto Para Texto Argumentativo Quanto Para Texto Expositivo É Mais Para Argumentativo Você Quer Saber Mas Texto Expositivo Às Eu Us Organização De Ideias Em Primeiro Lugar Em Segundo Por Último Por Um Lado Por Outro Primeiramente Em Seguida Finalmente Ó Posteriormente Por Que Posteriormente Porque Também É De Ordem Tá Lá No Na Redação Do Luan Né Nota Máxima E Da PRF Chupa Mundo Chupa Mundo Então Aqui Também Serve Tanto Para Texto Argumentativo Quanto Para Texto Expositivo Uma Enumeração De Ideias É Preciso Considerar Que Também Não Se Pode Esquecer De Que Não Se Pode Deixar De Mencionar Que Tá Vendo Isso Aqui Também Tanto Argumentação Quanto Explicação Exposição Perdão E Reafirmação Retomada Compreende-se Então Que É Bom Acrescentar Ainda Que É Interessante Reiterar Que Esses Dois Aqui É Mais Para Texto Argumentativo Esses Que Pode Ser Texto Expositivo Tá Esse Aqui Pode Ser Texto Expositivo Agora Os Outros Porque A gente Tem O Bom E O Interessante São Adjetivos É Mais Para Texto Argumentativo Que Tem Que Mostrar Posicionamento Tá Tem Que Mostrar Posicionamento Coloca Esses Elementos Aí Deixa Eu Tomar Água Aqui De Novo Não Não Vou Fazer Propaganda Da Casa De Bento Serra Gaúcha Suco De Uva Integral Vamos 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 Deixa Eu ver O que Você Quer Deixa Eu Ver A Liliane Está Empenhada Em A Luta Peraí Calma Aí Calma Aí A Lu Diz Que Um Povo Quero Material De Aula Pelo Telegram Esse Material Vocês Querem Pelo Telegram Será Que É Disponível Tá Eu Mando No Telegram Ô Rodrigo Christian Garrafa Gigante Que Estava Reclamando Minha Garrafa Liliane Nota Mil Não Nota Máxima Como Assim Liliane O que Você Está Falando Gente Eu Nada A Ver Com O Tema Seria Cópia De Esqueleto De Redação Nota Mil Que Seriam Adequadas A Argumentação Do Tema Em Questão E Que O Candidato Está Fazendo Entendi Nada Mas Liliane Falou Que Seria Cópia De Redação Foram Notas Que Estão Disponíveis Na Internet Etc Etc Ah Sei Lá Né Em Breve Teremos Estudo De Caso Deixa Eu Ver Aqui Ah Tá Material No Telegram Né Depois Eu Salvo E Mando Pro Telegram Disponibilizzo Só Quem For Meu Seguidor Do Telegram Tá Bom Serve Para Fundatec Bruna Lógico Bruna Copia Tudo Isso Aqui Bruna E Daí Você Arruma Aí Ó É Claro Com A sua Proposta Vai Organizando E Vai Dar Certo Ok E Pode Mandar O Material Por Aqui Não Gustavo Não Não Vou Mandar Por Aqui Não Gustavo Porque É Só Quem For No Meu Canal Inscrito Lá No Meu Canal Vai Lá Porque Aqui Eu Tenho Que Salvar Em PDF E Dá Onde Obre Tem Que Fazer O link Subir Não O Telegram Eu Coloco Do jeito Que Tá Aqui Vral Entendeu E Vai 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 Não Ó O Victor Trouxe Uma Ideia Legal Aqui Pergunta Uma Amigo Victor Introdução O que A gente Traz Uma Apresentação Do Tema Então A gente Não Vai Conectar A Nada A gente Vai Introduzir Os Conectivos A gente Utiliza A partir Do Primeiro Período Da Introdução A partir Do Primeiro Período Da Introdução A gente Já Consegue Fazer O De Conectivos Mas Assim Não Tem Conectivo Inicial Ah Mas Aquele Lá Que A gente Pega Professora É Ao se Falar Sobre Aqueles Lá Não É Conectivo Não Aquilo É Esqueleto Aquilo Lá É Para Começar O Texto Aquilo É Esqueleto Não É Conectivo Porque Não Tá Ligado A Nada Conectivo De Conectar Tá Aí Depois Da Primeira Menção A gente Vai Ter Sim O O De Conectivos Por Isso Que Eu Digo Sempre Aos Alunos O Que Que Exemplo Aqui Victor Vamos Pegar O que Eu tava Falando Da Crise Da Água Ó Vamos Começar Aqui Victor Conectivo Né Vou Começar Vamos Falar Vamos Colocar Aqui Um Tema Deixa Eu Abrir Aqui Aleatoriamente Não Deixa Eu Abrir Vocês Aqui Na Verdade Vamos Pegar Aqui Deixa Eu Ver Hum Hum Não Pior Que Eu Não Deixa Eu Ver Se Eu Tenho Um Caderno Aqui Com Algumas Coisa Veia Deixa Eu Ver Se Eu Tenho Uma Coisa Veia Aqui Deixa Eu Ver Parte Terra Sonâmbula Olha Só É De Redação Não É De Literatura Fase Do Modernismo Sérgio Franco Dom Casmurro Capitulo Eita Aposto Agora sim Isaías Quer? Vamos fazer da Bíblia Ezequias Também temos aqui E Jesus Também Tá aqui Vamos lá Não Eita Nós Não Aqui Eu acho Brasil Dígrafo Funcionante Não Aqui é só De Esqueleto Não Aqui eu acho Que é só Literatura Sagarana Mulher de 20 anos É Aqui não vai ter É literatura É Vamos pegar um tema genérico O que que a gente O que que falou hoje Bom Deixa eu ver Vou aqui no chat Vamos falar do que É O que que tá falando No Hoje Essa semana O que que foi notícia Essa semana Mas sem Sem posicionamento político Notícia Ó Rodolfo Rodrigues Peça técnica Peça técnica É tema fechado Texto técnico Nem me aventuro Não Não Tem muita coisa Tem gente que faz isso daí Tá O que eu digo É sempre O que eu posso Apresentar aqui no canal São Esqueletos pra temas Fechados Tipo Proposta Com estudo de caso Ou questão teórica Mas Alguns conectivos Como organizar Essas ideias Só Tá Agora coisas bem específicas Assim Eu não sou louca Não sou besta Tá A Liliane diz Diana Quis dizer pegar trechos de redação Em nota máxima Adequar a redação Do candidato Que for pego Será descontado Acho que foi regra Tem a ver com isso Um prof falou Não sei Liliane Eu tenho que ver Eu tenho que ver Alguém fazendo merda Entendeu Eu tenho que ver Alguém Que fala Olha só Eu fui fazer isso E eu caí Aí sim Porque esse negócio De achismo 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 Todo mundo acha Uma coisa diferente Do outro Concordo que Se for cópia Integral de texto Pronto Ok Acho que tá certo O que a banca faz Agora Ah reprovar Por causa de uso De conectivo Nunca no Brasil Não tem nem cabimento Um negócio desse Ela não vai nem conseguir Fazer isso Então eu quero Eu pago pra ver Entendeu Vamos ver Vamos ver Então É isso aí Então tá Porque ficar tipo Confabulando O que pode ser Não A gente vai perder tempo Mudanças climáticas Ok Lani Peguei o primeiro Da Lani aqui Mudanças climáticas Tá Volta pra cá Deixa eu abrir aqui Mudanças climáticas Como que Janaína gosta de fazer Janaína gosta de fazer assim Ó As Mudanças Ai Vai estragar minha unha As mudanças climáticas O que que eu fiz aqui? Eu já trouxe o tema As mudanças climáticas São evidenciadas São evidenciadas Em todas As partes Do planeta Pronto Ó São evidenciadas Em todas as partes São encontradas São vistas São analisadas Fiz o que? Nada Eu apresentei o tema Dessa feita É um texto Vamos pensar que é um texto Argumentativo Dessa feita Torna-se Imperativo Analisar Analisar O papel Da sociedade Como Aceleradora Desses processos Vírgula Além De Ó Eu vou Deixa eu abrir aqui rapidinho Você deve estar pensando assim Ela está vendo de algum lugar Não está vendo de lugar nenhum não Você viu que eu peguei agora Aí do nada É para mostrar para você Como é que a gente tira Do Proof Um coelhinho da cartola É isso que eu estou fazendo aqui Para você E aí eu já vou destacar alguns pontos Que são relevantes Tá Volta Deixa eu ver As mudanças climáticas São videnciadas em todas as partes Planeta Dessa feita Torna-se imperativo Analisar o papel da sociedade Como aceleradora Desses processos Além de Sua Contribuição Que só vai acelerar Além de sua O papel dela como aceleradora Além de sua Contribuição Em parte Porque não é toda ela Em parte Para Reter Suas próprias Peraí que ficou errado Suas próprias Suas próprias Tem que fazer Pegar uma palavra Do mal Aqui Peraí O papel da sociedade Como aceleradora Desse processo Além de sua Contribuição Em parte Para reter Suas próprias Não Para reter Suas Sabe Porque eu quero Colocar de De coisa errada Que ela está fazendo Suas próprias Mazelas Ambientais Pronto Entre suas próprias Mazelas Contra o meio ambiente Melhor Contra O meio Ambiente Fechou Entendeu O que a gente tem aqui Vamos lá Victor Vai perguntando Temos conectivos aqui Victor Temos Mas a gente não Começa com conectivo O que a gente faz aqui A gente começa assim As mudanças climáticas O que é isso Gente Olha para mim aqui agora Brasil Olha para mim aqui agora Tem esqueleto aí? Claro que tem Dessa feita Torna-se imperativo Analisar Para Para Eu sei Mas isso daí É uma coisa manjada É algo que eu não posso usar Porque é o esqueleto Como? A Janaína fez Numa aula No dia 13 de novembro De 2021 Exatamente 11 horas e 38 minutos Ela usou De uma estrutura Que era assim Dessa feita Torna-se imperativo Analisar Isso Quer dizer A partir desse momento Ninguém mais Vai poder usar Essas palavras Na mesma sequência Que eu utilizei Por quê? Porque agora Isso é meu E mais ninguém Entendeu? Não tem sentido isso aí não Vai falar Oi Tomou teu remédio hoje Tomou Não tem sentido Entendeu? Não tem sentido Comecei como? Do jeito que eu começo Classicamente Tudo aquilo que eu escrevo Com uma afirmação Que é incontestável Genérica Sobre o tema As mudanças climáticas São evidenciadas Em todas as partes Do planeta Fechou? Todo mundo fala De mudança climática Do planeta De alteração Não é? Fechou Aqui ó Fechou Agora sim Aí eu continuo como? Dessa feita Torna-se imperioso Analisar Pronto Coloquei Duas coisas Que eu vou analisar Porque é um texto argumentativo Então eu vou analisar Primeiro O papel da sociedade Como aceleradora Desses processos Do quê? Dessas mudanças climáticas E depois E além de Conectivo Cadê? Além de Conectivo De sua Contribuição Em parte Porque não é toda A sociedade Que faz isso Para reter Suas próprias mazelas Contra o meio ambiente Segundo ponto Então eu vou falar O que eles fazem Para acelerar o processo E o que aquela parte Da sociedade Que se preocupa Com o meio ambiente Faz para tentar Dificultar isso Entendeu? Pronto Pronto Fechou O que eu tenho aqui? Eu tenho uma organização Você percebeu que Para eu conseguir Organizar A ordem Dos argumentos Que eu vou trabalhar Eu preciso Virar a chave A minha chave É o conectivo Dessa feita Torna-se imperativo Analisar Bora E aí vai Engata a segunda E vai Entendeu? E é isso daqui Cadê? Deixa eu voltar aqui Para vocês Cadê? Deixa eu voltar aqui Para vocês É isso aí Não Ó Não Não Ó O sua não é Para ser evitado O sua deve ser evitado Quando nós O relacionamos A algo genérico Aqui eu tenho Um referente Sua quem? A sociedade Eu acabei de falar Eu acabei de falar Então o papel O papel da sociedade Como aceleradora Desses processos Além de sua contribuição Em parte De quem? Da sociedade Eu não tenho como O que a banca O que a banca tira ponto? Quando esse sua Parece que está falando Com o interlocutor Aí não dá O brasileiro Por exemplo É necessário Que cada um Faça a sua parte Para que tal e tal coisa Aí esse sua Parece que você Está estabelecendo Relação de contato Com o interlocutor Parece o que? Parece que o seu texto Está dialogando Com quem está lendo Aí a gente não pode Porque o pronome possessivo Pode ser utilizado Eu estou falando Da sua contribuição Contribuição dela Da sociedade Pode O que não pode É trazer ambiguidade Ou trazer essa interlocução Com o leitor Aí não dá Não dá Por isso que é Por isso que construir texto Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Porque Ah, professora Eu já não uso mais o sua Que ótimo Porque talvez você não tenha O Sei lá O paranauê ali Para conseguir perceber Quando é que vai causar Quando é que não vai causar Quando vai ser elemento de retomada Então é perigoso A gente tem que evitar Quando se estabelece Essa relação de interlocução Acho que eu tenho até uma aula Falando sobre isso Mas não é proibido Tá? Não é proibido Vamos lá Não, João Pedro fez a pergunta O texto é argumentativo? Qual a tese da introdução? João Pedro, o texto é argumentativo Ele fala o que? Sobre mudança climática O que que eu tenho aqui? Eu já tenho os dois argumentos Que correspondem à minha tese Eu posso ter uma tese E argumentos para explicá-lo Explicá-la, né? No caso a tese Ou eu posso ter direto Só os argumentos Afinal de contas Eu posso trazer aqui como tese Torna-se imperativo Analisar o papel da sociedade Que contribui E simultaneamente Causa mal Pronto Aí eu teria o que? Eu teria que explicar Essa tese Aí eu coloco no primeiro parágrafo Como eu vou fazer aqui De desenvolvimento Como que ela acelera o processo E como é que ela retém Parte dela retém Tá? Então existem possibilidades de escrita Eu acho que a tese aqui Tá bem clara Né? Do que que a gente vai tratar no texto O que é a tese? A tese é deixar clara A ideia da introdução Que será desenvolvida No texto Quem lê essa introdução Acha que eu vou falar Do quê? Essa é a pergunta Que eu tenho que fazer a você A vocês, né? Quem lê essa introdução Acha que eu vou falar do quê? Do Covid? Que eu vou falar do Sei lá Dos problemas de saúde do Brasil? Não Quem lê essa introdução Percebe Que eu falarei Sobre essas duas coisas Né? O nome disso é tese É isso Tá? Vamos lá O que mais? O que mais? Isso Lu Dessa feita Dessa forma Dessa forma Dessa maneira Tá? Vamos lá Isso Continuidade Além de É adição Fechou? Ok? Isso aqui é só pra exemplificar Só pra exemplificar O que eu quero fazer? Vamos pegar Porque a gente pegou tabelas aqui Né? A gente pegou tabelas aqui Ó Temos tabelas aqui Certo? Tabelas dos conectivos Opa Tabelas Eu quero Fazer um exercício com você Na verdade Você vai fazer um exercício aí comigo Tá com caderno Caneta Papel aí na mão A gente tem ainda 15 minutinhos Você tá com o material aí seu? Vamos fazer? Aí você coloca aqui no chat Não todos, né? Mas aqueles que quiserem participar Eu já faço agora A gente faz uma correção agora Não é? Não Calma Calma que eu já vou te explicar Sabe usar conectivo? Eu vou fazer o seguinte Presta atenção na atividade Que a gente vai fazer aqui agora Eu vou colocar aqui Na próxima tela Vou colocar aqui Na próxima tela Eu tô aí com vocês? Tô, tô aí Eu vou colocar aí Na próxima tela Três ideias Três tópicos Três tópicos O que que eu quero que você faça? Assim Do jeito que eu fiz aqui Tirando do coelho da cartola O que eu quero que você faça? Você escreva um parágrafo pra mim Pode ser um período Vai Não vou ser tão cruel Pode ser um período Não, não Tem que ser um parágrafo Por quê? Porque precisa do conectivo E eu quero que você faça uso De algum conectivo aqui Que a gente mencionou Qualquer um deles Qualquer um deles Quer dizer que eu não posso começar Com a É Opa, volta Quer dizer que eu não posso Não é a introdução Se você quiser Fazer a introdução Beleza Se você quiser fazer O segundo parágrafo Do desenvolvimento O primeiro parágrafo Do desenvolvimento Com o primeiro tópico Ai meu braço Você pode Se você quiser fazer O segundo Também pode Se você quiser fazer A conclusão Desse assunto Também pode O que que eu quero? Pegue qualquer um dos temas E desenvolva um parágrafo Ele pode ser o primeiro Segundo, terceiro Qualquer um da redação Só quero que você faça isso Nem precisa ser um parágrafo De oito linhas Tá? Não precisa ser aquele texto Pode ser Uns dois períodos Que fazem parte De um parágrafo Vamos fazer assim? É, não precisa ser o parágrafo todo Pode ser o que? Pelo menos dois períodos Tá? Dois períodos Que fazem parte aí Do De um parágrafo De um parágrafo Sobre um desses três temas Que eu quero ver Se você entendeu Como é que funciona E daí E daí É Você coloca aqui pra mim E aí eu quero 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 ver Como é que você organiza Se tá certo Se tá errado O que que tá faltando O que que dá pra melhorar Beleza? Eu vou ler pelo menos Uns dois ou três aqui Combinado? Então tá Vamos lá Quais são os temas? Olha aqui Deixa eu abrir aqui São esses aqui Discorra sobre o conceito De fake news E sua utilização No contexto político Disserte sobre os riscos Do trabalho na infância Plástico como uma tecnologia Em benefício Da vida moderna Tá vendo? Então Coisas que não tem nada a ver Uma com a outra Conceito de fake news Aqui tem duas coisas Pra fazer, né? E sua utilização No contexto político Os riscos Ó Conceito e utilização Riscos Do trabalho Na infância E o plástico Como uma tecnologia Em benefício Da vida moderna Tecnologia De benefício Fechou? Então ó Vou fazer assim Tá aí com o caderno Caneta na mão Beleza Eu também vou fazer com você Quero que você Faça uso aqui Ó De qualquer Dessa 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 galera Que tá aqui ó Qualquer um deles Tá? Começou aqui? Começou Qualquer um deles Pega aí alguns Dois Três Um Dois Quatro Pra você Pra você Construir isso Aqui Fechou? Beleza? Então ó Começando a partir De agora Eu vou Eu vou Parar de falar Com você E aí você Começa a fazer Tá? Pra ficar em silêncio Aqui Um, dois, três E quem aparecer no chat Agora vocês avisem Ela ficou mudo Tá sem microfone Não Dois minutos pra fazer Um, dois, três Vai Deixa eu deixar aberto Isso aqui Ah Eu vou fazendo o meu Tá? Eu vou fazer aqui Na tela o meu Eu vou fazer aqui 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô terminando Deixa eu ver As fake news Vírgula É necessário refletir sobre alguns das países da nossa imagem Tá, tá Eu quero saber André Luiz, isso As fake news são notícias falsas veiculadas em massa Que visam influenciar opiniões E, de certa forma, a alterar Alterar Tira aquele A Um resultado eleitoral Gostei, tá vendo? Ele pegou o meio O uso de notícias falsas, as fake news Representam uma ameaça para o sistema democrático Em diversos países do mundo Nesse viés é relevante analisar o seu impacto Nas eleições e na democracia Ok Alguém fez do meio? Eu quero do meio As fake news, notícias falsas No contexto político São um grave problema para a sociedade Nesse viés faça imperiosa A análise dos fatos Para solucionar esse problema no Brasil Ok Gente, vocês estão fazendo bem Ó, o que eu coloquei aqui Acerca do trabalho na infância É fundamental mencionar A necessidade de que este O trabalho na infância seja Seja fiscalizado pelas autoridades competentes Pois, conforme o ECA O Estatuto da Crença do Adolescente Está vedada essa prática para menores de 14 anos Ademais, para aqueles que são inseridos A partir dessa faixa etária Será preciso que os pais permitam a atividade laboral E que essa não conflitue com os estudos desse jovem Ou desse menor Ou desse adolescente Enfim É que não coube ali, né? Então eu coloquei um parágrafo um pouquinho tchutchuco Maiorzinho assim, tchutchuco Deixa eu ver Deixa eu ver o Felipe Vamos lá, Felipe Notícias falsas Consistem na contribuição Deliberada de desinformação São as chamadas fake news Elas têm um poder muito grande Visto que podem mudar Visto que Tira aquela vírgula Podem mudar até seu voto Não Aí o seu voto Você está falando com o interlocutor, Felipe Podem mudar até o voto Daqueles que fazem uso O seu aqui Ó, cadê a menina que está perguntando o seu? Aqui temos um exemplo Até seu voto Por quê? Porque esse seu parece que ele está falando com quem está lendo comigo E não pode ser assim Tá? A Lidiane Deixa eu ver A princípio é de suma importância contemplar Que a utilização das fake news no cenário político Como também em outros Afloram Deixa eu ver Que a utilização das fake news Como também Não, aflora As discrepâncias de opiniões Ok Evany Deixa eu ver Evany Eu gosto da Evany Inicialmente é relevante mencionar a importância da veracidade das informações Visto que medidas e decisões são tomadas a partir delas É, meio de texto, né? Ótimo O que mais? Assim, compreende-se que A má utilização das informações Tira aquela vírgula Tendem a gerar resultados negativos Ah, o plástico, Lani Vamos lá O plástico é uma tecnologia muito útil na vida moderna Percebe-se sua importância no setor da saúde Até o meio da saúde Até o meio recreativo No setor Ah, não, não Precisamos melhorar Percebe-se sua importância no setor da saúde E até mesmo no meio recreativo Aí sim Ah, não seria esse seja e não este? Não, porque eu tô retomando É fundamental a necessidade de que este Este quem? O trabalho da infância De retomada Esse daqui do último elemento Seja fiscalizado É que tem o esse De Anáfora e catáfora E tem o este Este De proximidade Do elemento mais próximo Este e aquele Sabe? É nesse sentido Trabalho em fronte É um grande risco Para o desenvolvimento físico e psicológico Da criança Desse modo Ordem superior Que o Estado estabeleça medidas de proteção à criança Muito criança Ao menor Conceição Só troca aquela palavra Eu fiz um desenvolvimento É como se estivesse falando Não é introdução aqui não, tá? Isso aqui é desenvolvimento O meu é desenvolvimento Não é introdução Micaias Bom, é bom, né? Ter falado Não falei nada, né? O que mais? Ótimo Utilização no contexto político Seria considerado Cópia? Utilização no contexto político Que a gente tem aqui? Não Por quê? Porque a gente precisa retomar os tópicos Né? Bom, mas se você não quiser Utilização no cenário político Né? No panorama político Na... Sei lá Na contemporaneidade Política No viés político moderno Tá? Esse é sempre retomada? Não, Tancredo Não Ele pode ser também De... Ele pode estar associado A questão de tempo Por exemplo A gente tem três situações Para o uso do este, esse E aquele, aquela e aquilo Que três situações são essas? Situação espacial De localização Este, esse e aquele Situação temporal De presente De passado E situação textual Que é de anáfora e catáfora Então a gente pode utilizar A depender do contexto De três maneiras diferentes É um dos pontos Que a gente consegue recorrer De... Em... Em recurso Por exemplo Porque às vezes A banca entendeu Que a pessoa utilizou De uma forma E ela utilizou De outra E é só o conteúdo Estrutural Que vai nos dizer De que maneira Ela quis utilizar Ok? É isso aí Batemos Batemos aí É isso aí, gente É... Eu gostei disso, entendeu? Vou botar uns exercícios Assim, do nada Nas aulas Que eu quero ver Se você está ligado mesmo Se você está aí Para fazer exercício De aula De... Isso aqui foi uma aula Praticamente Tá? De redação Foi praticamente Isso aqui é uma aula De redação Na verdade Até escrevemos Escrevinhamos Aqui umas coisas, né? Aqui sobre As mudanças climáticas Dos trabalhos das crianças E várias outras coisas Gente Ó Agradecer então a vocês A presença A participação Dizer que o material Fica sempre disponível Eu vou pegar esse material Que está aqui Vou salvar Vou mandar lá No grupo do Telegram, tá? Ai, eu não sei onde está O grupo do Telegram O pessoal está aí Eu acho que as meninas As moderadoras estão aí Eu pedi para elas colocarem É... Entra lá Faça a parte Não é para entrar e sair, tá? Que eu vou... Boa ideia é essa Eu vou começar a disponibilizar O material da aula Do sábado Da redação Sempre no Telegram Porque eu salvo todas Então eu vou guardá-la E disponibilizar depois No Telegram E é isso aí Quer material do Telegram? Quer material de redação Para formar o seu material próprio E conseguir a sua liberdade Com relação à escrita dos textos? Então é isso Ok? Obrigada pela presença Obrigada, Micaes Você me ama Também te amo, querido Obrigada Falou te amo várias vezes Obrigada Muito bom Agradeço a presença A participação E é isso Gente Estamos aí Semana que vem A gente volta com mais Quando não puder Estar aqui ao vivo Vou deixar alguma coisa Gravada para vocês Mas por enquanto A gente está aqui Sempre aos vivos Com vocês Beleza? Ficam aí as nossas dicas Nos vemos na nossa Próxima semana Né? Na próxima semana A gente está aqui Vamos ver o que a gente vai fazer Semana que vem Manda em sugestões também Que é legal saber Quais são as necessidades E fica tudo salvo Aqui no meu YouTube Seja membro Ativa a sinetinha Fica ligado Que todas